Nunca consumiu nada durante o treino. Aí no dia da competição você inventa de utilizar alguma coisa. Não faça isso que com certeza vai dar ruim pra você. Então se você vai consumir fonte de carboidrato durante uma prova, você precisa utilizar essa mesma fonte de carboidrato no seu treino. Para que você não tenha desconforto. Outro erro também muito comum é o pessoal ficar sem consumir nada. Minha primeira meia maratona, eu fui correr a prova, não levei nada. Quebrei feio na prova, passei um mal desgramado, fiquei desidratado, não consumi nenhuma fonte de carboidrato dentro da prova. Isso foi péssimo. Outro erro muito comum é consumir durante um treinamento alimentos fontes de proteína e fontes de fibra. Por exemplo, barrinha de cereal. Também tem barrinha de proteína. Isso vai te gerar desconforto abdominal, porque fibra, proteína e gordura demoram pra fazer digestão. O segundo fator é que durante nossa atividade física, durante o seu treinamento, você tá utilizando nele 80% do seu fluxo sanguíneo está nos músculos ativos. E a partir do momento que tem um alimento fazendo um processo digestivo, o seu corpo tem que tirar um pouco desse fluxo sanguíneo e jogar isso lá pro seu estômago e pro seu intestino. Então você deixa de ofertar boa parte do seu sangue para os músculos ativos. Isso vai deixar de ofertar nutriente e oxigênio. Automaticamente você tem menos performance. Outro que eu falei no começo da live aqui é a alta concentração de carboidrato. A partir do momento que você utiliza algum alimento ou algum suplemento que tenha maior quantidade de glicose, você tem muita chance de sobrar resíduos ali no momento da absorção e esses resíduos gerados com furto. Outro erro é consumir alimentos sólidos. Por ser um alimento sólido, você vai precisar de mais tempo para fazer digestão e utilizar essa fonte de energia. E aí